Olá pessoal, sou o Marcelo da E2 Trader e hoje eu vim apresentar para vocês a nossa novidade aqui, que a gente está fazendo no nosso showroom, que são os trailers da Alto Vale. A Alto Vale é uma empresa que fabrica uns trailers bem bacanas, a gente aqui é representante exclusivo do estado de São Paulo, junto com as outras revendas que são parceiras nossas, né? Nós temos lá no Rio Grande do Sul o Kirch, Santa Catarina o Kirch, SC, Motor Homes também, a Trader Mar lá no Paraná, nós aqui no estado de São Paulo, temos também em Goiás, lá com a Goiás Trailer, e também no Espírito Santo com a ES Trailer. Então todo esse grupo aí, nas nossas empresas, estamos juntos vendendo o trailer Alto Vale, mostrando para vocês agora os diferenciais, os modelos, né? Explicando um pouquinho do trailer para vocês, vou tentar aqui dar uma explicação, fazer uma apresentação do trailer, para que vocês conheçam um pouco do produto, um pouco da empresa e um pouco da parte técnica do trailer também, a gente vai estar passando para vocês. A Alto Vale trabalha com três modelos de trailer, o Standard, o Deluxe e o Premium. No caso, esse trailer que a gente vai mostrar para vocês hoje é o modelo Premium, que na verdade, o que difere dos trailers é só a questão de acessórios. Os três são do mesmo tamanho, tem as mesmas dimensões, tem a mesma qualidade de fabricação. O que muda de um modelinho para o outro, vocês vão perceber, são os acessórios. Esse aqui é o modelinho mais completo, então ele já é o modelo Premium, que já vem com alguns acessórios inclusos, que é bem legal. Atualmente, o valor dos trailers da Alto Vale partem de R$ 99 mil, podendo chegar até R$ 130 mil, dependendo do modelo que você escolher e dos opcionais que você quiser incluir no trailer. Então você pode montar ali o trailer de acordo com a sua necessidade, colocando os equipamentos e os opcionais que você julgar necessário, que te atenda aí no seu acampamento da melhor maneira. Umas características externas do trailer, para vocês poderem se ambientando, ele é todo de alumínio por fora, com chapa de ACM, todo o barramento também com alumínio xadrez, né? O todo dele retrátil com ácido e ácido inox, também que é uma coisa bem bacana. Rodas de ferro com pneu de carga, pneu de oito lonas, que isso é muito importante também para o trailer. Escada de acesso de entrada, luz externa para iluminação aqui do todo, as janelas todas em vidro fumê, com abertura também escamoteável, que é uma coisa muito bacana. Aqui na parte da frente, vocês podem reparar que ele tem as sapatas de apoio, né? Para que ele apoie os quatro lados do trailer, para que ele fique bem estabilizadinho. Sistema de freio da Famite, que é um sistema de freio inercial, hidráulico, né? Então quando você freia o carro, ele automaticamente já freia o trailer também. Sistema de freio de mão. A biquilha de nivelamento, que você engatar e desengatar do carro e também nivelar o trailer, tá? Aqui nós estamos atrás dessa capinha aqui, a máquina do ar-condicionado, que aqui é aquela maquininha que fica para fora do ar-condicionado, que o ar é um split, né? Enfim, tem todas as janelinhas, todos os acabamentos, o teto em cima, ele é de vetro resina sem emenda, então não tem nenhuma emenda em cima no teto. E uma outra coisa bem legal também, que é o detalhe que vocês vão perceber, que todos os treinos da AutoVale, o segundo eixo é opcional. Então, para quem gosta de levar mais coisa, quem gosta de carregar mais coisa dentro do trailer, é interessante que você peça o segundo eixo opcional. Então, nesse mesmo modelo, nesse mesmo tamanho, que são 3,80m de carroceria, você tem a possibilidade de pedir com dois eixos, ou com um eixo, como for melhor para você. Aqui na parte traseira do trailer, nós temos o estepe, que fica condicionado aqui nessa posição. Você tem aqui o para-choque. Toda a sinalização externa do trailer, ela é de LED, tanto as laterais, a frente, tudo em LED. Aqui na parte dos bagageiros, você tem o bujão de gás, que é um P8, com todas as ventilações necessárias, bastante espaço para você guardar equipamentos. Aqui você tem do outro lado, um outro bagageiro igual, onde você tem a parte elétrica do trailer com transformador de voltagem, a bateria estacionária, o sistema de placa. Como esse aqui é um premium, ele tem o sistema de placa solar, então já tem toda a parte elétrica aqui certinho, 110, 220, tudo prontinho para você usar. Outro detalhe importante também, a AutoValle, ela é associada à Anfatre. Então, ele é um trailer homologado, registrado certinho, com todas as necessidades que você tem de segurança. Isso é muito importante também, ele ter esse selo da Anfatre, né? E vamos então dar uma olhadinha lá dentro, para vocês conhecerem o interno um pouquinho do trailer. Vamos começar pelo fundo aqui, que é mais fácil. Aqui nós temos uma cama de casal, que ela é fixa, essa cama ela não desmonta, ela é sempre montadinha, então o colchão não tem emendas. Aqui embaixo nós temos um armarinho, né? Para você já ter um compartimento das coisas que você pode guardar, embaixo da cama aqui, ó. Então já tem esse armarinho aqui, que é muito legal. E uma coisa muito interessante na cama, é que você tem essa cama de beliche em cima da cama de casal, que é um opcional. Então no AutoValle você pode escolher, se você quer só a cama de casal, se você quer essa cama de casal com essa de solteiro em cima, como um beliche. Ou se você quer essa cama de cima também como um casal, então a gente pode fazer aqui um beliche de casal. Então você tem as três opções, só a cama de casal, a cama de casal com beliche de solteiro, ou a cama de casal com beliche de casal. Então aí você consegue colocar mais pessoas dentro do trailer. Em cima aqui dos armarinhos, você pode ver aqui, ó, tem bastante espaço também nessa parte do quarto. Toda iluminação é em LED. A janela aqui também é muito bacana, depois eu vou mostrar aqui na da cozinha que ela tem a telinha e o blackout. Todos os armários também aqui, tudo revestidinho certinho, né? E aqui nessa parte da dinete é onde firme uma outra cama também. Porque essa mesa aqui ela vai abaixar, as almofadas vão fazer o fechamento e tudo isso aqui vai virar uma cama de solteiro também, né? A janela aqui você tem a tela mosquiteira e você também tem ela como blackout. Porque quando você não está usando como tela, você puxa como blackout ou você usa como tela e você desacopla também e você pode abrir essa janela. Que é muito bacana. Aqui a gente tem o ar-condicionado de 9000 BTU, uso split, né? Frio. Aqui você tem a antena de televisão. Aqui já toda a preparação para uma televisão. Que vai pegar tanto aqui na dinete quanto para a cama também. E na cozinha nós temos a cuba de aço inox, torneira monocomando, fogão cooktop duas bocas, micro-ondas, armários, né? Os gabinetes aqui também, olha, também bastante armário de gabinete. O frigobar com congelador interno. Aqui nós temos também clarabóia com exaustor. Então você tem aqui o botãozinho que você liga aqui para ele fazer a exaustão. Que funciona como um exaustor e ventilador. Você pode mudar e inverter se você quer ela como exaustor ou como ventilador. Funciona como exaustor aqui para a parte do fogão e como ventilador aqui para refrigerar o terreno todo. Aqui depois nós temos a parte do banheiro, que é muito legal. Como isso ele é arredondado na frente, né? O banheiro acaba ficando bem grande. Então você tem aqui, olha, o box, bem espaçoso. Aí tem uma janelinha no banheiro para iluminação e também ventilação. Tem também a clarabóia, também com o mesmo sistema de ventilação. O sanitário é um sanitário água mágica de pedal. Ele tem a caixa de detritos, tem a caixa de água servida e a caixa d'água. Tem as três caixas. E aqui você tem a piazinha do banheiro de sobrepor, né? A cuba, com gabinetes também embaixo, né? O aquecedor da água fica aqui também, que é o que vai fazer o aquecimento da água, tanto do chuveiro quanto da pia da cozinha. Aqui você tem a torneirinha. E em cima também você tem o armarinho aqui, que você tem aqui um gabinetezinho também de armário para o lado do espelho. Esse ambiente é todo fechadinho, né? Essa porta aqui ela vai fechar e vai dar toda a privacidade no banheiro para você. E aqui uma geralzinha do trailer de novo, para vocês terem uma ideia aí de um panorama geral de como que é o trailer, um trailer de 3,80 metros com a largura interna aqui de 1,90. Então o trailer é muito bem aproveitado. Pode acomodar até cinco pessoas, dependendo da configuração, né? Então ele vai de três a cinco pessoas, dependendo da configuração que você escolher. Esse modelo já vem equipado com placa solar também, né? Aqui nós temos a controladora, que fica no cantinho aqui embaixo, ó. E essa seria a controladora da placa solar. A bateria a gente já viu na parte externa. E é isso, ele é todo revestidinho por dentro, bem claro, bem amplo, né? Então ele fica bem arejado e bem gostoso. O pé direito também é muito bacana, porque ele fica ainda, olha, eu tenho 1,80m, tem um palmo ainda na minha cabeça aqui, então eu tenho que dar até 1,90m para chamar de pé direito. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação do nosso AutoVale. Em breve vamos ter outros modelos aqui também na nossa empresa aqui, Itú. Lembrando que a Itú, ela representa todo o estado de São Paulo para a marca AutoVale. Vamos deixar o link aqui embaixo para maiores dúvidas, qualquer informação que faltou, porque às vezes a gente consegue passar tudo, mas vai estar o linkzinho com os contatos aqui da nossa equipe de venda, para que vocês possam tirar suas dúvidas, podem também comentar aí no vídeo, a gente vai estar respondendo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, né? Para a gente poder compartilhar aí com mais pessoas e mais pessoas terem acesso a esse vídeo. Espero poder ter mostrado um pouco do produto para vocês e agradeço a todos. Muito obrigado, estamos aí, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho